Seja bem-vindo galera no primeiro vídeo para o canal Canil Chapéu Branco, é isso daí. Sou de Minas Gerais, meu nome é André e a cidade é de Congonhas, é isso aí rapaziada. É isso aí galera, então vou estar lançando vídeos aqui falando sobre um pouquinho do canil, um pouquinho do meu sonho de consumo, um pouquinho do meu ponto de paz, é isso aí rapaziada. Espero que vocês acompanhem um pouquinho do meu novo canal e espero que vocês gostem muito desse conteúdo, mostrar bastante da minha obra, mostrar um pouquinho dos meus cães, fila brasileiro, pastor alemão, rottweiler, é isso aí. Para quem gosta de cães de guarda, eu acho que a galera vai curtir bastante o conteúdo que eu tenho para mostrar aqui e o trabalho que eu faço é mais por amor, nada financeiro não, um financeiro que é os meus gastos, os meus gastos. Mas é isso aí galera, espero que vocês gostem desse conteúdo aqui, é novo, para mim também é novo, então tem muito aqui a evoluir, então espero que vocês gostem. Quem gostou já dá um com um like aí, já se inscreve, vou tentar fazer o máximo possível vídeo durante o dia, que a noite aqui não fica bom, eu trabalho durante o dia, então eu tenho o meu tempo mais à noite aqui, né? Então, esse vídeo que eu vou estar avançando mais vai ser durante o final de semana, tá? Que é durante o dia com os meus pets bagunceiros, meu pet de boinha, que é o meu fila brasileiro aqui, zika, esse é o ancião da casa e aqueles dois, os jovens da casa, bagunceiro. A Rottweiler está com 5 para 6 meses, a pastora está com 1 ano e 9, 1 ano e 8 meses, é isso aí. Essa é a faixa de dados que ela passa. Mas espero que vocês gostem do conteúdo aí, então vai lançando um dedo no like aí, gente, vai se inscrevendo aí que eu vou tentar fazer o máximo de conteúdo que eu puder, beleza? Fica com Deus aí, gente, e até os próximos vídeos. Fica com Deus aí, gente, e até os próximos vídeos.